E aí galerinha, aqui quem fala é a Light, então então guia dessa raid, vamos começar aqui com a fada, então vou mostrar o time mini e o range, então vamos começar com o time mini, daí vai ficar assim, então vou usar 9 porque o HP tá menos de 60%, então eu ia usar com a arma de terra, Ray também com a espada de terra, e a Lilith, então com a arma dela mesma, e duas cartinhas de crítico, então vamos lá. Então Lilith em 0 foi direto, isso aqui ó. Aqui a gente vai dar o Z antes, senão eu ia cancelar. O pessoal pode cancelar 2 laser, senão ela vai embora. Então aqui, e aqui a gente vai... Atrasar, no último atrasar Ray, pra cancelar o último laser. Tá bom? É assim pessoal. O segredo é só cancelar 2 lasers, se você cancelar ela de novo, aí ela vai embora. Tá bom? Então vamos fazer aqui com o time... É... É, range então. Tá, eu não vou trocar não. Vou deixar assim com a estátua mesmo, mas... Só pra mostrar. Aqui é todo mundo com a própria arma mesmo. Então vamos lá. Aqui eu não vou apelar lá no meio do caminho, porque é muito ruim de fazer isso. Aqui, um 5. A Neirio também, um pouco antes. Aqui a gente vai atrasar a Tinha. E o Kamael antes de dar. Tá. Aqui a gente vai um pouco atrás. Às vezes ela pode fugir. E aí a gente faz igual. Tá bom? Então assim, empatei com o time range. Usando a Meris. Tem outras variações, né? Um Kamael Leader. Tinha Leader. Agora vamos aqui... Então pessoal, pra esse time aqui, a gente vai usar esse time aqui. Tá, eu prefiro o Garangu Leader, porque é mais fácil de... Segurar o boss. Então duas cartas de dano de habilidade nele. Se o time usa Khares. Um que pode ser Nari. Mas eu vou usar o Monde, porque Nari tá em outro time. É Andras. Duas cartinhas de crítico. E a Orca. Então vamos lá. Vamos trazer ele pra cá. Agora eu vou trazer ele pro meio. Tá. Vou tentar até deixar ele no meio de novo. Que aí é um monte de gente que pode atrasar assim. Você tem que melhorar os time pra jogar esquio do garano aélico. Tá? Com a Nari é a mesma coisa então. Aqui então... Eu vou usar o time antigo porque eu não peguei a... A baby do Kybe ainda. Então assim... Eu vou fazer. Eu vou fazer por aí. Então eu vou fazer um jogo para jogar esquio do cavalo. Eu vou fazer o que é isso mesmo. Não vou fazer. Não tem que estar mais ou menos no meio. Não tem que estar mais ou menos no meio. Não tem que estar mais ou menos no meio. Não tem que estar mais ou menos no meio. Mais ou menos, né? Dessa vez eu estou usando a Nari porque o Kamaia está no time de terra. Eu botei esse Stardar aqui na Nari. E o Comandante. Então vamos lá. Que a gente vai tentar prender ele, né? Então vamos trazer ele aqui para o lado. E agora você já fica entre ele e o Ogma. E aí quando ele dá essas espadadas você prende ele. E aí você fica bloqueando ele aqui, ó. Vai ficar deslizando. Vai ficar deslizando. Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Vai! Eu não posso perder. Quem disse que você pudesse levantar sua cabeça? Take this. Gritura. O que é que você participou lá? Ah, show you the difference in our skill? Who said you could raise your hair? Ah, show you the difference in our skill? No! That's enough playtime! Ah, show you the difference in our skill? Não, ele começa a dizer da sua tem que, senão não pode sair. Tantai, ó. O bichinho fica parado ali. Então é isso aí, galerinha. Deixa eu mostrar então aqui os outros times. Tanto aqui. O time que dá mais dano então é a Dokkaebi, Kualan e a Penna, né? Na nova. Kanenari, tá? Usando Kallis aqui. Aí no lugar aqui você pode usar da lã, você pode usar Cavaleirinho ou FK. Esse é o time antigo que a gente usou. Então aqui no Invader a gente usou esse mesmo. Mais ou menos, né? Eu usei a Nari aqui no lugar do Kamel. Aí dá pra bater com o time Milha de Terra também. Dá pra bater com o Elvira. O time de Elvira. Bem estranho aqui esse time. E aqui no... No Limon, a gente usou este mais ou menos, né? Só que com o Monge, botamos o Garand Leader. Tá. Aqui tem o time com Commander então. E o Milha de Água. Né. Milha de Água. E a Fada a gente então fez com esse. E fizemos também com o Milha de Terra. E eles botaram aqui. Tá. Então é isso, Galarinha. Até a próxima.